Vamos falar do tempo, né? Porque a primeira semana do inverno começou com o tempo, o ar bem seco aqui em São Paulo, né Laerte? É verdade, e calor também. E será que essa é a tendência para os próximos dias? Então vamos descobrir agora com a Fernanda Azevedo, que já está aqui ao nosso lado. Boa noite, Fernanda. O que você nos conta sobre os primeiros dias dessa nova estação? Olá, boa noite, Laerte. Pra você também, Lu, pra quem tá em casa. Pois é, o inverno começou no sábado e por enquanto não trouxe muitas novidades pra gente aqui em São Paulo, né? E o que está acontecendo que está tão quente? Bem, tem uma forte massa de ar seco cobrindo boa parte do país. Ela funciona como uma barreira que impede a entrada de frentes frias. Não só aqui na capital, mas em todo o estado de São Paulo. A faixa leste, como recebe umidade aqui do litoral, ainda tem um pouco mais de nuvens no céu, mas isso não significa chuva. Mas, no geral, a terça vai ser de dia de muito sol e temperaturas em elevação em todas as regiões. Só que o resultado são índices baixos de umidade relativa do ar e o aumento da concentração de poluentes. A CETESB é o órgão ambiental que monitora a qualidade do ar no estado. De acordo com essa medição, aqui na região metropolitana, hoje, às 4 horas da tarde, as estações apontavam-se que o índice, no geral, era moderado. Na capital, essa medição é feita em 16 estações e hoje o ar estava moderado em 6 delas. São essas aqui, Cidade Universitária, Congonhas, Grajaú Parelheiros, Itaim Paulista, Maginal Tietê, na altura da Ponte dos Remédios e também no Parque Dom Pedro. A qualidade do ar moderada pode agravar quadros de doenças respiratórias, com sintomas como tosse seca e cansaço. E, Fernanda, se não tem previsão de chuva, as temperaturas seguem mais altas? Seguem, Lu, hoje chegamos a quase 28 graus aqui na cidade de São Paulo, não é uma temperatura de inverno, né? E os próximos dias também sem mudanças à vista. De madrugada e de manhã faz aquele friozinho, mínimas até quinta, entre 15 e 14 graus, mas à tarde as máximas ficam entre 26 e 27 graus. E as temperaturas serão altas também pelo Brasil, máximas de 27 em Florianópolis, 30 no Rio de Janeiro, 33 graus em Teresina e em Cuiabá faz máxima de 36. Sem previsão de chuva para essas capitais amanhã, mas eu vou adiantar aqui que na quinta-feira, uma frente fria lá no sul vai conseguir furar essa massa de ar seco e deve alcançar São Paulo no fim de semana, aí com chuva e tudo o que a gente tem direito. Eita, pacote completo para ficar em casa, né, Lu? Continua a boca friozinho. Obrigada, então, Fernanda, até amanhã. Obrigado, até amanhã.